Música Gorda menina, bom dia Luiz José Bom dia Mãezinha Você dormiu bem? Muito bem Ah, agora, ontem, não é, não posso, não devo, não tenho como recuperar Mas hoje, amanhã, é nosso, né? Pra ganhar ou perder, você que sabe Lyndon Johnson já falava isso Muito bom, né Luiz? Muito bom mesmo, dá pra fazer nada com ontem Hoje é dia 14 de dezembro, né? Opa, um bichinho aqui comigo, muito bom dia São 8 horas 30 minutos e 53 segundos